Música Fala galera, aqui quem está falando é o Samuel Santos, você que é de Ribeirão Preto e região Estou aqui para falar para vocês do menino Joaquim, um menino de 7 meses que tem uma doença rara Uma doença que custa muito caro para ser tratada, em torno de 3 milhões de reais Estou aqui para falar para você que tem no coração o desejo de ajudar alguém Você que quer contribuir com a ajuda no tratamento do Joaquim Vai estar passando aí na tela a conta bancária para que você possa fazer um depósito E também tem o site do menino Joaquim que vai estar na descrição do vídeo Então eu convido a você a estar ajudando este garoto, este garoto aqui da região A palavra de Deus fala que nós temos que abençoar para ser abençoado Então peço a sua ajuda aí para este menino Eu tenho certeza que com a sua ajuda ele vai conseguir realizar esse tratamento E vai ser curado para a honra e glória do Senhor Música Música